Esse shampoo tem o pH de 4.5, essa máscara tem o pH de 4.0. Afinal, o que é pH? Você sabe? Se não sabe, se quer entender um pouco sobre o assunto, assista esse vídeo até o final. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não me conhece, prazer, eu sou Renata. Trago resenhas e dicas pra vocês durante toda a semana e agora com mais frequência. E hoje eu vim falar sobre um tema muito pedido por vocês. Eu entendo como um grande desafio, porque eu sei o que é pH, como que funciona, mas para explicar eu acho um pouco complicado. Então me perdoem se ficar alguma dúvida, se complicar a cabeça de vocês, vocês vão deixar aí nos comentários a dúvida que eu vou responder. Mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível e clara para que vocês possam entender sobre esse assunto. Antes de começar, já desce e inscreva-se, deixe o sininho acionado pra você receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, deixe aquele like se você gostar desse conteúdo. Compartilhe também com mais pessoas e me acompanhe em tempo real no Instagram, arroba Renata Rocha Lopes. Vou deixar o link no box de informações pra facilitar. Você só clica e me siga por lá, porque eu também posto muitas dicas, muitas coisas bacanas que às vezes não vêm para o YouTube. Agora deixa de enrolar ação, Renata, e começa logo, vem falar o que é isso, o que é pH, pra que que serve. Então vamos lá. pH é a sigla para o termo químico potencial hidrogênio único. Existe uma escala de pH que vai de 0 até 14. E é com base nisso que eu vou dar as explicações pra vocês e alguns exemplos. O pH 7 seria um pH neutro. O pH que for abaixo de 7 vai ser um pH ácido, ou seja, um pH que vai selar as cutículas. E o pH acima de 7, que compreende até 14, vai ser um pH alcalino que vai abrir as cutículas. Ah, então o interessante é deixar o pH do cabelo o mais baixo possível para a cutícula ficar completamente fechada? Não, não é isso. Não é interessante ter o pH nem muito ácido, ou seja, baixo demais, e nem muito alto, que seria um pH alcalino. Nenhum dos dois é interessante para o fio. O pH ideal para os cabelos é de 4.5 a 5.5. Esse é um pH natural dos fios. Porém, o pH do nosso cabelo varia muito devido às químicas que fazemos, poluição. São vários fatores que alteram o pH do nosso cabelo. Então agora eu vou começar a exemplificar com produtos e com procedimentos químicos para que vocês possam entender mais ou menos qual é o pH de cada produto. Lembrando que é só uma média para vocês terem uma noção. Não significa que o pH é aquele valor exato, tá bom? Os shampoos neutros possuem então o pH de 7.0 e os shampoos mais hidratantes vão possuir o pH abaixo de 7. Então pode ter um pH de 6.0, 5.0, até 4.5 a gente encontra alguns shampoos que são mais hidratantes. Então quanto mais baixo o pH, mais hidratante, mais cremoso vai ser aquele shampoo, tá? Então quanto mais alto o pH do shampoo, menos hidratante ele será. O pH das máscaras varia aí entre 4.0 a 5.0. Pode até existir alguma máscara aí que seja mais seladora, que seja compreendida aí em 3.5, mas eu acho raro, acho difícil. A maioria das máscaras que já são seladoras de cutículas tem o pH de 4.0. Na altura aí de 3.5 a 4.0 estão os condicionadores para fechar as cutículas e manter a hidratação no fio. Então por isso que é importante vocês analisarem, se tiver no rótulo do produto, qual que é o pH. Por quê? Vamos supor que o pH da sua máscara é 4.0 e o pH do condicionador é 4.5. Se o pH do condicionador é mais alto do que da máscara, talvez aquela máscara já é condicionante, né? E não precisa você fazer o uso do condicionador porque ele tem o pH um pouquinho mais alto. Não que seja errado, que vai desregular o pH se você usar um condicionador 4.5 com a máscara 4.0, não é isso. Mas é porque às vezes se faz desnecessário o uso do condicionador se aquela máscara já tiver aquele efeito condicionante com o pH muito baixo, que seria 4.0. Na altura de 3.0 nós temos o vinagre de maçã, por isso que tem as famosas receitas caseiras ensinando você a selar as cutículas com vinagre de maçã porque tem o pH baixo, o pH bem ácido. Agora vamos falar dos pHs que já não são mais tão interessantes, que já podem começar a danificar o cabelo, trazer alguns problemas. Que são os pHs muito ácidos, são alisamentos, a base de formol, a base do próprio ácido, que seria compreendido entre 2.0, 3.0. Esses pHs muito baixos, eles também não são tão interessantes para o fio, porque o pH muito ácido tende a afinar o cabelo, deixar o fio sensibilizado. Agora vamos falar da base alcalina, que compreende de 7.5 a 14. A começar aí por um 7.5, que estaria o shampoo anti-resíduo, por exemplo. Aquele shampoo que você usa antes de fazer um procedimento químico, um alisamento, um progressivo, um botox, ele está na base de 7.5. Então ele já não é mais neutro, ele está acima. É um shampoo alcalino. Ele já vai servir para abrir mais as escamas do fio, para receber o tratamento químico. Entre 9.0 a 10.0 está a coloração. Claro que vai variar, porque vai depender da concentração de amônia. Quanto mais amônia tem na fórmula da tinta, mais a base vai ser alcalina e mais a chance de danificar o cabelo. Entre 10.0 a 13.0, nós temos o procedimento de descoloração. O procedimento de descoloração, ele abre muito as cutículas do cabelo. É um procedimento que modifica muito a estrutura do fio, porque é mais alcalino. Mais alcalina ainda que a descoloração, nós temos a guanidina. É um produto químico usado para alisamento capilar. Nessa mesma faixa de pH da descoloração, nós temos a guanidina, que varia de 11 a 13.0 o pH, que é bem alcalino. Por isso que você jamais deve fazer descoloração, mas uso de guanidina. Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar uma loira que faz uso de guanidina no cabelo. Se ela fizer isso, provavelmente ela vai ter um corte químico, porque são duas bases alcalinas muito elevadas, com pH muito alto. Então, danificaria demais esse cabelo. Não consigo nem imaginar isso nesse momento. Por favor, loira mais guanidina não dá certo. Então, também aí na altura dos 3.0, em média, nós temos os alisamentos, né? Então, pessoas que fazem alisamento no cabelo, tem que ter consciência de que está usando um pH alcalino muito elevado. Então, de modo geral, o pH muito baixo, aqueles pH 2.0, 1.0, que é quando o cabelo recebe uma química muito ácida ou formal, a tendência é de afinar o cabelo, do cabelo ficar quebradiço. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo. Ah, Renata, então se eu fizer um botox, uma selagem no meu cabelo de base ácida ou a base formal, meu cabelo vai afinar e vai quebrar? Não, não é isso. Pode ser que isso aconteça, tá? É uma possibilidade devido ao pH ser muito baixo. Se o seu cabelo estiver saudável, se você estiver fazendo tratamentos, cronograma capilar... A chance disso acontecer vai ser muito baixa, tá? Mas eu gosto de falar, né? É importante saber que o pH muito ácido não é interessante para o fio porque vai desregular demais. Assim como o pH muito alcalino, aquele pH a partir de 10.0 já danifica muito o cabelo, né? Tintura, descoloração, alisamentos, guanidina... São procedimentos que tendem a deixar o fio muito poroso e elástico. Então o pH alto demais tende a deixar o cabelo poroso e talvez até um pouco elástico. Por isso, gente, que é muito importante vocês tomarem consciência de que quando vocês estiverem fazendo qualquer procedimento químico, seja de base ácida ou alcalina, você pode danificar o seu cabelo. Tenha essa chance e para evitar, a gente faz os tratamentos. É importante cuidar do cabelo não só depois de fazer esse tipo de procedimento. Se você está pensando em fazer um procedimento químico, seja progressiva, tintura, descoloração... Tenha em mente que antes de fazer esse procedimento, é importante você cuidar do seu cabelo. É importante você cuidar do seu cabelo para quando for receber essa química, o seu cabelo não sofrer com esses danos. Amores, eu espero de verdade que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho sobre o pH. Lembrando que a gente consegue identificar se o pH está estabilizado ou não, dependendo da situação do cabelo. Se o seu cabelo está super saudável, está com as pontinhas bem seladas, está com brilho, está macio, sedoso, bem tratado, significa que o pH dele está regulado, tá? E na faixa de 4.5 a 5.5. Se suas cutículas estão muito abertas, seu cabelo está cheio de pontas duplas, possivelmente o pH vai estar muito alto, né? Com a base muito alcalina. Então você tem que usar aí máscaras e condicionadores com efeito de selar as cutículas. Então dá para ter uma noção sim de como está o pH do nosso cabelo. Não dá para a gente ter uma exatidão, saber exatamente o pH certinho do nosso cabelo no dia a dia. Porém, dá para ter sim essa base, né? Conforme eu expliquei aí para vocês a respeito dos procedimentos químicos. Qualquer dúvida que ainda tenha ficado, deixe aí nos comentários. Compartilhe essas informações com mais pessoas e eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um super beijo!